O livro Feminicídio, Aspectos e Responsabilidades da autora Tami Fortunato foi lançado no hall da Assembleia Legislativa nesta terça-feira. A publicação tem como objetivo analisar os aspectos do feminicídio e as formas de violência contra a mulher, tanto em ambientes públicos como privados. O livro aborda os ciclos da violência doméstica, como explica a autora. Então ele vai abordar as cinco violências previstas na Lei Maria da Penha e o ponto final, que é realmente a questão do feminicídio. Então a partir do momento que acontece esse feminicídio, a gente tem que apurar de quem foram as responsabilidades por esse feminicídio. Será que foram só do autor? Será que mais alguém responde por isso? Como é que está sendo a decisão nos tribunais internacionais referente aos crimes de feminicídio cometido contra as mulheres? Tami Fortunato é advogada, professora de pós-graduação e palestrante. Ela foi coordenadora do Núcleo de Defesa Jurídica da Mulher na Escola Superior de Advocacia da OAB de Santa Catarina. Junto ao Instituto dos Advogados, esteve à frente da Comissão de Defesa e Igualdade de Gênero e da Comissão de Combate à Violência Doméstica. Aplausos 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 Aplausos